Olá amigos do SBT News, a nossa equipe segue aqui na BetExpo em São Paulo e agora eu tenho um convidado especial aqui ao meu lado. Eu vou conversar com o Jorge Dias, que é CEO da Marjo Esportes, parceira do SBT, parceira de muitos segmentos do esporte. Jorge, obrigado por atender o nosso convite aqui. Você, o que você achou da feira? A feira está muito maravilhosa, cada ano se surpreende com o tamanho da feira, tamanho de sites operando no Brasil. E é um prazer estar junto dessa galera toda aí e desse comércio brasileiro aí que está cada vez mais perto. Dá para se perder aqui, né? Se bobear, se perde aqui, né? Eu quase não achava o nosso. O que você está achando desse mercado de casa de apostas? Você acha que a tendência é crescer ainda mais aqui no Brasil? Muito. O mercado de casa de apostas está cada vez maior. A gente vem lá atrás, com o mercado pequeno, está se surpreendendo cada vez mais com a quantidade, tanto de apostadores que gostam de fazer sua fezinha na hora de assistir o jogo, como dos sites que estão cada vez crescendo mais no país. Entendi. E você gosta de futebol? Amo futebol. É? Pode falar o seu time do coração ou não? Pode. O meu time do coração é São Paulo. São Paulo, é? É, mas não sei se você sabe, né? A gente chegou a patrocinar o Corinthians. A gente patrocinei o Corinthians em 2019. Sim. Patrocinei com uma dor no coração, mas foi o jeito. Não, mas foi... Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Agora, quem que você pretende patrocinar ainda? Mais algum time grande aí? Você pode contar para a gente ou não? Novidades de patrocínio, por enquanto, a gente está esperando mais essas legalizações e se confortar mais o tipo de estabelecimento, como é que vai ficar o comércio, os sites, para a gente poder pensar nesse tipo de evento grande. Hoje a gente tem como garoto propaganda Ratinho, que além de fazer parte da Marjo, ele é hoje fundamental dentro do nosso coração e juntou paz com a nossa família da Marjo Esporte. Vou dizer que tem dois times da Série A aqui, só dois times que não tem patrocínio ainda, hein? De casa de aposta. O Cuiabá e o Vasco. Fica a dica aí. A gente foi o pioneiro, a gente patrocinou o Corinthians em 2019, o Goiás e o Curitiba. Depois, sei que começou em 2020, o Betis começou a patrocinar no time de futebol. Como a gente também foi pioneiro em patrocinar o Campeonato Brasileiro, a gente patrocinou o Brasileiro de 19 e 20, nos LEDs, como nos tapetes. Você acha que com esses patrocínios, esses times e tal, vão poder trazer cada vez jogadores melhores para participar do Brasileirão? O Brasileirão está pegando fogo, hein? Eu acho que sim. Os rendimentos para os clubes vão ajudar muito, esses patrocínios. E provavelmente aí os reforços dos times vão começar a vir com mais frequências. Eu queria perguntar para você sobre o licenciamento, né? O licenciamento dessas operadoras. Vocês já são licenciados, né? Isso. Para sair a licença nacional, hoje está saindo a licença nos estados. Inclusive, a gente hoje é o pioneiro a operar pela licença da Loteste do Rio de Janeiro. Até para o cliente ele fica mais confiável. Tem mais segurança. É, tem mais segurança porque ele tem onde procurar. Qualquer coisa que ele precisar, a gente tem um centro PJ brasileiro, então a gente tem um endereço brasileiro. Então, acho que para o cliente hoje é mais seguro. E para o Brasil, né? Até porque o nosso giro é dentro do Brasil. A gente circula todo por aqui. Os ganhos, o que precisar. Legal. E qual que é o futuro da Marjo? A Marjo, na próxima feira que vai ter agora em maio, se eu não me engano é 22, 23 aqui em São Paulo também. É uma feira exclusiva de afiliados. A gente está lançando um sistema de afiliado, que vocês estão escutando os afiliados aí para que tenha atenção. A gente quer falar direto com vocês mesmo. É um sistema de afiliado totalmente diferenciado. Por que totalmente diferenciado? Porque é algo feito por nós, exclusivo nosso, e um tipo de ganho totalmente diferenciado como o mercado oferece hoje. Todas. O que eu estou falando é 100% diferente. Eles estão indo pela mão e a gente está indo por outra mão totalmente diferente, que para os afiliados vai ser sensacional. Então vem novidade por aí. Vem muita novidade por aí. Muita gente quer entregar tudo na próxima feira. Tá certo. Olha, obrigado pela entrevista. Foi ótimo, foi sensacional. E mais sucesso aí para você. Obrigado, digo eu. Tamo junto para qualquer um que precisar, viu, meu irmão? Legal. Tamo junto. Valeu.